Degustação do whisky single grain japonês Deschita Esse whisky japonês não tem rolha, é de tampinha O Deschita foi o primeiro whisky japonês que eu tive na minha adega Também foi o primeiro single grain que eu experimentei na minha vida Limpe sua taça Tanto o whisky quanto a destilaria Deschita são relativamente novos, são de 1972 Quando ele fala single grain whisky, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é de uma única destilaria com vários grãos Ele tem 43% de teólico, o que deixa ele um pouquinho mais agressivo na boca No olfato ele traz muita nota doce, eu sinto muito açúcar branco, mel Tipo aquele creme do sonho, que a gente compra em padaria No paladar No paladar eu peguei pimenta, madeira e notas medicinais É como se eu tivesse engolido um remédio É diferente, mas é bom Vamos botar um pouco de água O olfato fica muito melhor depois de botar água, mas ainda continua com as notas doces aqui Nada muito diferente No paladar ele fica uma nota um pouco mais terrosa Mas ainda tem as notas medicinais Mas são notas medicinais doces É como se você estivesse tomando um remédio doce Ele foi feito pra você tomar com um drink Mas ainda assim, vale você beber ele puro Se você tá querendo ter uma experiência exótica, diferente Exclusiva, única Acho que o Chita vai uma boa pedida pra ti